Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan trazendo mais um vídeo e hoje galera estamos aqui para poder trazer mais novas informações da Samsung a respeito da Uniwise 6.0 Android 14. Galera, por gentileza deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação. É muito importante pessoal, você se tornar membro aqui do canal porque se fortalece de coração mesmo, tá? Isso ajuda muito no crescimento do nosso trabalho e você vai receber os vídeos antecipadamente. Você vê o vídeo aí primeiro que todo mundo aí, beleza? E agora eu estou trazendo para vocês novidades do A04e recebendo a Uniwise 6.0 com Android 14. E aqui você pode ver pessoal o change log, ele está pesando aí rapaziada 1,9 giga, ele está vindo com patch de segurança 1º de dezembro de 2023. E aqui você pode estar conferindo pessoal que ele está recebendo o combinado 6. E aqui você pode comprovar que é a Uniwise version 6.0, tá certo? E vou mostrar para vocês também outro aparelho que está recebendo a atualização, tá certo rapaziada? Que é o Galaxy M53. M53 recebendo aí patch de segurança também aí rapaziada, pesando 224,90 MB. Recebendo patch 1º de dezembro de 2023. Aqui você pode estar observando que ele está recebendo o combinado 5 né rapaziada? E aqui você pode comprovar que é a versão da Uniwise 6.0, beleza? E é isso galera, está aí o Galaxy A04e recebendo aqui, você pode até ver aqui pelo change log ó, Samsung A04e, Uniwise 6.0, Android 14, software update release. Então seja pessoal, foi lançado aí, pesando 1,9 giga, beleza? Uniwise 6.0, Android 14, vai chegar muito em breve aí para o A04e, tá rapaziada? E lembrando aqui, meu pai, ele tem esse aparelho, então chegando lá, eu vou fazer um vídeozinho bonitinho, atualizando para vocês. Então fica atento, tá pessoal? Vai ter aí esse vídeozinho insano para vocês, fechou? E por seu telefone simples, é muito importante, depois que você atualizar ele, você fazer a formatação para você evitar problemas, travamentos, lags, aquecimento, enfim, essas coisas aí no telefone, beleza? Mas enfim, esse aqui vai ser o change log oficial do A04e, quando receber a Uniwise 6.0, Android 14. Qualquer outra novidade, eu trago para vocês, lembrando que ontem, dia 1º de fevereiro, o A73 5G recebeu a atualização da Uniwise 6.0 e vai ter um vídeo hoje, pessoal, aqui no canal, no dia 2 de fevereiro, eu estou gravando esse vídeo aqui, que a nossa maninha Luisa gravou, tá? O vídeozinho mostrando a informação para a gente, beleza? Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, nós nos encontramos no próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!